O presidente Jair Bolsonaro vem a Manaus no próximo dia 25 para participar da reunião com o Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Mariana Rocha tem os detalhes. É isso mesmo, a informação foi confirmada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus que já falava aí na vinda do presidente Jair Bolsonaro há pelo menos sete meses. Segundo a SUFRAMA, o presidente ainda não tinha vindo a Manaus por conta da incompatibilidade na agenda presidencial. Mas já está confirmada a vinda de Jair Bolsonaro no próximo dia 25 é na quinta-feira da semana que vem onde ele desembarca em Manaus para participar da reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAS. Uma reunião importante aí segundo os empresários, a Federação das Indústrias e o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas para atrair investimentos para a Zona Franca de Manaus. O primeiro semestre, a Zona Franca de Manaus passou aí o polo industrial por momentos difíceis, de crise econômica e também de pico de desemprego. Está aí então a importância da vinda do presidente Jair Bolsonaro para estreitar essas relações entre o governo federal e atrair novos investimentos para a Zona Franca de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana. Duas pessoas foram presas suspeitas de participarem de furtos em condomínios de luxo na capital. A dupla se passava por moradores e clonava placas de carros para facilitar a entrada nos condomínios. Lá dentro, os criminosos usavam uma chave mestra e conseguiam ter acesso às residências. Eles foram identificados como Valdenice Aquino Silva, de 38 anos, e João Batista Gomes Silva Jr., de 27. Valdenice já era procurada pela polícia. Contra ela existem sete boletins de ocorrência. Alguns objetos furtados foram recuperados. E olha essa história. Uma mulher passou droga para o marido durante um beijo na boca em uma audiência de custódia. A justiça negou a soltura dele e ela, é claro, acabou presa. Juliano Couto tem outras informações. De acordo consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas, o TJM, José Lisboa de Oliveira, de 24 anos, foi apresentado aqui no fórum para uma audiência processual na terceira vara especializada em crimes de uso e tráfico de entorpecentes, a Vecute. Durante a despedida, a esposa fez toda aquela cena de quem sentiria saudades do companheiro e deu um beijo demorado repassando a droga. Os policiais desconfiaram e perceberam que algo estava errado, que algo estava dentro da boca do homem. O casal ainda foi levado ao primeiro distrito integrado de polícia. Ele teve a prisão decretada e ela também foi presa. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Juliano. E o homem que matou a esposa a facadas na frente da filha de seis anos em 2016 está sendo julgado hoje. A família da vítima foi impedida de entrar no fórum. Justiça! Justiça! São gritos de indignação da família de Josilene Ferreira de Araújo, morta a facadas por Diego Fabrício do Nascimento Pacheco. O crime aconteceu na casa deles, no bairro da Paz, Zona Oeste de Manaus. Segundo o inquérito, as facadas foram desferidas na frente da filha mais velha do casal, a época com seis anos. Três anos depois de cometer o crime, Diego Fabrício enfrenta o júri aqui no Fórum Cível, desembargadora Elza Maria Naice de Vasconcelos. A família da vítima veio assistir o julgamento, mas foi impedida de entrar. A defesa alega segredo de justiça. E quando você vem para o tal júri popular, você que é família da vítima, é impedido de assistir o julgamento, entendeu? A pedido da parte dele lá. Então quer dizer o quê? Quem manda são os injustos, porque nós que somos pessoas de bem, entendeu? Vivemos à mercê dessa injustiça. Uma das testemunhas foi a filha que presenciou o assassinato. A partir do momento que aconteceu, momento algum eles chamaram ele de pai. Foi todo o tempo de monstro. E a menina, que vai depor hoje, fala que ela disse que ela lembra de tudo e ela vai fazer ele voltar para a penitenciária. Diego Fabrício responde por feminicídio e passou dois anos preso em regime fechado. Há um ano, está no semiaberto. E no próximo bloco você vai ver torcedores do Caxias do Rio Grande do Sul publicam em redes sociais mensagens preconceituosas contra os amazonenses. O time gaúcho enfrenta o Manaus Futebol Clube neste sábado na Arena da Amazona. Você vai acompanhar daqui a pouquinho no próximo bloco. Agora são 18 horas e 35 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho